O tiozinho Rabicó, ele tá achando que ele é aquele monitor de acampamento de hotel. Ó, ele comanda a peça. E agora ele vai. Ó lá, agora ele tá chamando todo mundo, vai. Vai aumentar o ritmo. Tira o pé do chão, Salvador. Vai lá. Ó lá. Vai explodir. Agora vai, vai, vai. Vamos lá, todo mundo. Tira o pé do chão, Salvador. Agora vai. Sensacional. Olha só. Que que é essa dança japonesa? Agora vai pra cima. Pulou, tira o pé do chão. Que isso, cara. Sensacional. Isso aqui é casante.